Morena, boca de ouro que me faz sofrer O teu jeitinho é que me mata Roda, morena, vai, não vai Dica, morena, cai, não cai Samba, morena, imite, sacata Morena, uma abraça viva, pronta pra quem mais Queimando a gente sem clemência Roda, morena, vai, não vai Dica, morena, cai, não cai Samba, morena, cor, mal, é molência Meu coração é um pandeiro Dica, morena, cor, mal, é molência Dica, morena, cor, mal, é molência Samba que mede com a gente Samba que sopa da gente O amor é um samba tão diferente Morena, samba no terreiro Pisando, vai, dosa, cestrosa, meu coração Morena, tem pena de mais um sofredor que se queimou Na abraça viva do teu amor Ainda, o Senhor, o Senhor, o Senhor Tô, tê, tê, tê